De tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre tanto Que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada vão momento E em seu louvor hei de espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto A seu pesar ou seu contentamento E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive Quem sabe a solidão, fim de quem ama Eu possa me dizer do amor que tive Que não seja imortal, posto que é chama Mas que seja infinito enquanto dure